O Wesley C.B.S. de L.A. E na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado Chegou o fim de semana, nós ostentando a zoeira Só vi mulher bonita, aqui na minha mesa A banda está tocando, caprichando o alô A parra vai ser grande, que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito O Wesley C.B.S. gravando tudo ao vivo O meu parceiro pódio de divulgações José do Norte, alô C.B.S. A cidade é de carral Pá, menino! A cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado Chegou o fim de semana, nós ostentamos a zoeira Jovem e mulher bonita, aqui na minha mesa A banda está tocando, caprichando o alô A barra vai ser grande, que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Pá, pá! Eita, porração, menino! Na pegada do vaqueiro mais forte do mundo Aqui é o jovem vaqueiro e porra apreciado Wesley Cedens gravando tudo ao vivo Alô, xingando o paredão Jumilão de divulgações, educação da mídia Pá, menino! UEL de divulgações, canal limpo do MP3 Eu vou pra vaqueirada hoje o couro vai comer Chega de chorar, chega de sofrer Já regulei meu sonho e meu cavalo está selando O amor da minha vida agora é peça de gado A safaninha do porra apreciado E o tom da exame de Lúbina e Roma Tô dando pressão, chama de culpação, meu filho Pá, menino! Porra, hein! O Wesley Cedens gravando o lagre Alô, meu parceiro, o Ronaldo do Filho atrevido Alô, Ian do Corsa Alô, meu parceiro, o Jorge Cansei de me apaixonar De sofrer ao me entregar Pensando que acharam joia rara Só tenho que sempre quebrava a cara Se bater saudade eu venho Se bater de novo eu vivo mais O MPG no furo, meu coração Pra focar no amor Eu vou pra vaqueirada hoje o couro vai comer Chega de chorar, chega de sofrer Carrega o levo, meu sonho, meu cavalo está selado O amor da minha vida agora é peça de gado Eu vou pra vaqueirada hoje o couro vai comer Chega de chorar, chega de sofrer Carrega o levo, meu sonho, meu cavalo está selado O amor da minha vida agora é peça de gado Cansei de me apaixonar Cansei de sofrer ao me entregar Pensando que acharam joia rara Só tenho que sempre quebrava a cara Se bater saudade eu venho Se bater de novo eu perco mais Whisky e gelo pro meu coração, pra apagar o amor Eu vou pra zaquejada hoje, o couro vai comer Chega de chorar, chega de sofrer, carrego meu sonho, meu cavalo está selado O amor da minha vida agora é peça de gato Eu vou pra zaquejada hoje, o couro vai comer Chega de chorar, chega de sofrer, carrego meu sonho, meu cavalo está selado O amor da minha vida agora é peça de gato Eu vou pra zaquejada hoje, o couro vai comer Vaqueira é bicho foda Vaqueira é bicho foda, lança, derruba e ferra Vaqueira é bicho foda, lança, derruba e ferra Que tá na moda e lança o boi pelo chico e mulher pelo coração Derruba o boi na faixa e mulher boa no colchão Vaqueira é bicho foda, vaqueira é bicho foda, lança, derruba e ferra Que tá na moda e lança o boi pelo chico e mulher boa no colchão Que tá na moda e lança o bicho foda, lança, derruba e ferra Vaqueira é bicho foda, vaqueira é bicho foda, lança, derruba e ferra Que tá na moda Vaqueira é bicho foda, vaqueira é bicho foda, lança, derruba e ferra Que tá na moda e lança o boi pelo chico e mulher pelo coração Derruba o boi na faixa e mulher boa no colchão Ferra o boi na fazenda e mulher no seu caminhão Lança o boi pelo chico e mulher pelo coração Derruba o boi na faixa e mulher boa no colchão Ferra o boi na fazenda e mulher no seu caminhão Vaqueira é bicho foda, vaqueira é bicho foda, lança, derruba e ferra Que tá na moda, vaqueira é bicho foda, vaqueira é bicho foda, lança, derruba e ferra Que tá na moda, vaqueira é bicho foda, vaqueira é bicho foda, lança, derruba e ferra E tá na moda, paqueira é bichupada, paqueira é bichupada, lá só derruba e ferra, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, lá só derruba, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, lá só derruba, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, lá só derruba, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, lá só derruba, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, lá só derruba, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, lá só derruba, e tá na moda, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, e tá na moda, paqueira é bichupada, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, e tá na moda, paqueira é bichupada, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, e tá na moda, e tá na moda, e tá na moda, e tá na moda E tá na moda, paqueira é bichupada, e tá na moda, e tá na moda, e tá na moda E tá na moda, 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 e tá na moda Em nome de Faraão Matel, Taj Mahal Matel, Sussete Matel e Lido Gesso Em nome de Sussete Matel, Taj Mahal e Sérgio Nivaquei, forró apreciado Nem pense, eu vou ficar aqui chorando Eu vou sair de casa todo arrumando Eu já liguei pra minhas amigas Hoje tem Fara com presença garantida Nem pense, eu vou ficar aqui chorando Eu vou sair de casa todo arrumando Eu já liguei pra minhas amigas Hoje tem Fara com presença garantida Se você sai, eu também posso sair Se você bebe, eu também posso beber Se me trair, tá fazendo besteira Caso tá esquecido, eu também sou daquele Se você sai, eu também posso sair Se você bebe, eu também posso beber Se me trair, tá fazendo besteira Caso tá esquecido, eu também sou daquele Isso é repertório novo Nem pense que eu vou ficar aqui chorando Eu vou sair de casa todo arrumando Eu já liguei pra minhas amigas Hoje tem Fara com presença garantida Se você sai, eu também posso sair Se você bebe, eu também posso beber Se me trair, tá fazendo besteira Caso tá esquecido, eu também sou daquele Se você sai, eu também posso sair Se você bebe, eu também posso beber Se me trair, tá fazendo besteira Caso tá esquecido, eu também sou daquele O nome dele é Didi do Gênesis Ei, pessoal, lindos da fora O nome dele é Il, todos chegados Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar daqui Tudo que você quis pra mim Foi só me ver sofrendo assim Não pode ter certeza que um dia Essa tristeza vai chegar aqui Talvez um dia você se arrependa E também vai correr atrás de mim Ai, tu vai ver O mal que você fez por ter me deixado aqui sozinha Por te querer Eu fui desde você e você nunca quis cuidar de mim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perder o avanqueiro Tudo que você quis pra mim Foi só me ver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar vaqueiro Tudo que você quis pra mim Foi só me ver sofrendo assim Não pode ter certeza que um dia essa tristeza vai chegar ao fim Talvez um dia você se arrepende também vai correr atrás de mim Ai, tu vai ver Ai, tu vai ver o mal que você fez por ter me deixado aqui sozinha Por te querer Eu fui desde você e você nunca quis cuidar de mim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar vaqueiro Tudo que você quis pra mim Tudo que você quis pra mim foi só me ver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar vaqueiro Tudo que você quis pra mim foi só me ver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Tudo que você quis pra mim foi só me ver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar vaqueiro Tudo que você quis pra mim foi só me ver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Sou certo de uma né Eu não vou mais me apaixonar Eu não vou mais me apaixonar Eu não vou mais me apaixonar Em nome de Wesley, CDs, gravando tudo Isso é Júnior, vaqueiro, corró, apreciado o seu fim Wesley, CDs, milagre, milagre Vaqueira chegou, a vaqueira chegou Juntou com a macharada louca pra fazer amor Vaqueira chegou, não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar pó e beber O nome dele é Hilton, dos teclados Aonde eu chego, nessa curtição Eu pego o meu carro e ligo o meu paredão A macharada vem logo encaixando em mim Falando ouvindo deles que hoje eu tô facinho Eu gosto de beber, gosto de parquear Avisa pro garçom que pode liberar o bar A macharada louca, bebendo até o fim Pode chegar pra cá pra open bar da vaqueirinha Isso é repertório novo! Aonde eu chego, nessa curtição Eu pego o meu carro e ligo o meu paredão A macharada vem logo encaixando em mim Falando ouvindo deles que hoje eu tô facinho Eu gosto de beber, gosto de parquear Avisa pro garçom que pode liberar o bar A macharada louca, bebendo até o fim Pode chegar pra cá pra open bar da vaqueirinha A vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com a macharada louca pra fazer amor A vaqueira chegou, eu quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, porro e beber A vaqueira chegou, a vaqueira chegou A vaqueira chegou, junto com a macharada louca pra fazer amor A vaqueira chegou, eu quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, porro e beber A vaqueira chegou, a vaqueira chegou A vaqueira chegou, eu quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, porro e beber Eu vou beijar na boca, dançar, porro e beber A vaqueira chegou, a vaqueira chegou, eu quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, porro e beber Mas caiu na besteira de ficar com o vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Mas caiu na besteira de ficar com o vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro A tessinha orgulhosa dominava O amor agora virou dominado Quando o vaqueiro chegou, só quer saber de plegote E doutor de engenheiro depois que ela provou Na pegada do vaqueiro, a tessinha orgulhosa dominava O amor agora virou dominado Quando o vaqueiro chegou, só quer saber de plegote E doutor de engenheiro depois que ela provou Na pegada do vaqueiro Na pegada do vaqueiro, mas se você não pode ser que ajude o vaqueiro Que porra apreciado E o tom da armetalzinha, mas se cansado que eu já vi Vai falecendo, escravando, tudo ao vivo, por qualidade Em nome de Farão Motel, Taz Marral Motel, Sucesso Motel, meu parceiro, que é o Magi Bonita, estribada, farra, diversão e choro Só pega quem tem, só pega quem pode, não se apega A ninguém novinha caprichar no look Tira foto com as amigas pra postar no Facebook Mas caiu na besteira de ficar com o vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Patricinha, orgulhosa, dominava o uam Agora virou dominada quando o vaqueiro chegou Já quer saber de plegote e doutor de engenheiro Depois que ela provou na pegada do vaqueiro Patricinha, orgulhosa, dominava o uam Agora virou dominada quando o vaqueiro chegou Já quer saber de plegote e doutor de engenheiro Depois que ela provou na pegada do vaqueiro Para lançar mais sucesso no vaqueiro mais poseiro do mundo Era só um lance passageiro Foi só um, fica com o LG Mas deixou saudade, mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um, fica com o LG Mas deixou saudade, mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Wesley, setenta e milagre Se foi obra do acaso eu não sei Já que a gente não tinha intenção Eu e você no quarto Eu e você no quarto se amando Que destino brincalhar O seu beijo e seu jeito De fazer amor Não sai do pensamento Era só um lance passageiro Foi só um, fica com o LG Mas deixou saudade, mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um, fica com o LG Mas deixou saudade Mas deixou saudade Mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Se foi obra do acaso eu não sei Já que a gente não tinha intenção Eu e você no quarto se amando Que destino brincalhar O seu beijo e seu jeito De fazer amor Não sai do pensamento Era só um lance passageiro Foi só um, fica com o LG Mas deixou saudade, mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um, fica com o LG Mas deixou saudade, mas deixou saudade No coração desse vaqueiro A pegada do raqueiro mais fozeiro do mundo Falando de amor romântico demais Pá meninas, eu tô vendo o nome dele Para fazer o sucesso Para se apaixonar, para falar de amor Porque o vaqueiro também tem sentimento É senhor Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluque De camisa larga e de bola pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Que vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E dos filhos jogam fora o pincel A pegada do raqueiro mais fozeiro do mundo falando de amor Vem, minha paixona Eu tô na relação com a minha vida Enrola, mas tô fazendo pressão Essa foi a mais apaixonada Vem, meu raqueiro, do porra apreciado Oh, oi Eu me dei a digação da mídia De um milhão de divulgações A nascer bem Dois, o juazeiro do norte Fábio de divulgações Desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoem os trajes de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha E vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus tem por jogo fora o que céu Oh, oh E o nome de farão motel Tasma ao motel Sunset motel Novo conceito de motel Olá, meu parceiro, Jean-Osh Gás de motel Taradão Ronaldo do pique atrevido Falou, o assunto do paredão A Sampânia que apaixona o Brasil Daquia junto, vaquero e corró apreciado Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dança pelada Vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Eu vou fazer uma serenata Só pra TV dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra TV dançar pelada Vai rabetão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Ela me fez comprar carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gato pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, ainda ao agrotei falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, ouvi modão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra rosa já, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvi modão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra rosa já, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gato pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, ainda ao agrotei falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, ouvi modão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra rosa já, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvi modão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra rosa já, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vá, isso não Alô Ião do Poça, Ronaldo do Fiat atrevido Alô, moço do Paredão, para fazer as concessões A pegada do raqueiro mais fozeiro do mundo As leis sendo escapando, tudo a vivo Vai menino, esse senhor Sou um raqueiro raiboso Sou um raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Sou um raqueiro raiboso Sou um raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, o meu cavalo Já tá de peito rasgado, de tapo, correrugado E eu vou sempre apaixonado, mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu, porque o voce soltou Quando abriu a porteira, no mato ele entrou Mas eu vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor Olha, eu falei com o fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha só tava com o engenheiro Que eu não criei maçã nobre Café rapado de vaqueiro Porque eu não criei maçã nobre Café rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora e eu disse Corrindo já Sou vaqueiro, sou matuto e não podia estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar A campanha que apaixou no Brasil Deve me rola, mas botando pressão E o tom deixou o nome dele E o nome de Taz Marromatel 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 Com sétimo atel Do nosso parceiro Jorge Vai, menino! Sou vaqueiro vaidoso Sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Sou vaqueiro vaidoso Sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, meu cavalo Já tá de peito rasgado De pra pro correr o gado Eu vou sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo O meu cavalo só morreu Porque o coisinho soltou Quando abriu a ponteira No lado dele entrou Mas eu vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor E eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Só casar com o engenheiro Que eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora E eu disse tô indo já Tô vaqueiro, sou matuto E não podia estudar Porque o senhor não deixou Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Vai! 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 Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois do esporte ela ficou animada Tô sabendo que você é mapeada, então para Já pode ficar pelada, não repara Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela é testada Ainda bem que tu tem cara de safado A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Vamos aproveitando que o esquema é aqui Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando E se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois do esporte ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mapeada, então para Já pode ficar pelada, não repara Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela é testada Ainda bem que tu tem cara de safado A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Vamos aproveitando que o esquema é aqui Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Jumileu divulgações O nome dele é Ildo 10 A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá desejo de fazer amor Wesley, 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 Wesley E o Sérgio e o Vaqueiro forró apreciado É, agora tá com certeza pra me visitar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minhas balas, tô caindo fora Você não percebeu mais isso, senhor Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô cozido A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá desejo de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá desejo de fazer amor É, agora tá com certeza pra me visitar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minhas balas, tô caindo fora Você não percebeu mais isso, senhor Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô cozido A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá desejo de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá desejo de fazer amor Em nome de Wesley Ceres, gravando tudo